Esse vídeo contém produtos da Mareclari JP. Parou, parou. Nada disso, nada disso. Chega. Bora, os dois. Vem comigo. Vocês vão fazer o desafio das 24 horas antes. Ahn? 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 Maria, o que você acha quanto a gente fazer o desafio de 24 horas nessa barraca? Sim, ótima ideia E sem brigas Ok Desculpa, Maria Tá tudo bem Desculpa, JP Tá tudo bem JP, você quer uma água? Quero sim Obrigado, Maria Nada Uou, Maria Você conseguiu Deixa eu tentar agora Quase Quase E é isso que eu peguei Consegui Oi Parabéns, JP JP, vamos brincar de colorir? Vamos Vamos Uau, que bonito É um, é dois, é três e... Uau Foi muito bonito, Maria O seu também Valeu Maria, vamos brincar de terremoto? Sim A brincadeira é assim Não pode deixar a torre cair Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhei Tá, eu rolo primeiro Roxo Então tem que ser Vou começar no difícil Yippee Yippee Ganhei Foi bom, hein, Maria Hum, bateu uma fominha agora Vamos comer? Sim Tchau Tchau Hum, yummy! Jota B, abre a boca! Jota B, você quer brincar de quebra-cabeça? Ai, vamos! Ih, sei não, hein, Maria? Acho que tá faltando peça. Tá não, Jota B, você tem que começar pelos cantinhos. Eu já terminei um. Sim! Terminei! Terminamos! Bate aí, Maria! Boa! Maria, quando a gente brinca junto, é tão mais divertido! Sim, e você é o melhor irmão do mundo! Você também é, Mara Clara? Te amo! Também! Não! Mas é isso, está na hora de dormir! Boa noite, João! Boa noite, Maria! Boa noite! 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 Let's go, let's go, let's go! Cadê o sapato? Sapato, sapato Põe o sapato Sapato, sapato Está na hora De ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o casaco? Casaco, casaco Põe o casaco Casaco, casaco Está na hora De ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê a mochila? Mochila, mochila Põe a mochila Mochila, mochila Está na hora De ir pra escola Let's go, let's go, let's go! Cadê o caderno? Caderno, caderno Caderno, caderno Pegue o caderno Caderno, caderno Caderno, caderno Cado, caderno But... Caderno, caderno Lanchinho Galerak Marquila, na Cara, suspicious Caderno, caderno Estamos prontos, sapato, casaco Dever de casa, mochila, lancheira Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go